Não, mas se quisesse, fazia. Fazia. Evidente, evidente. Você é uma pessoa vaidosa, né? Você tá sempre maquiada, ouvindo as fotos, mesmo na praia e tal. Você botou silicone? Botei. Aonde? Não sei. E pode pôr? 360 mililitros em cada um. 360? Aham, uma latinha de Coca-Cola em cada um. É mesmo? Aham. Porque o seu seio atrofia os seios, né? É, a gente faz muita dieta, então com o tempo vai perdendo a gordura que protege as glândulas. Então fica assim meio mochibinha, sabe? Fica uma mochiba, não é? É, fica meio mochiba. Ficou duas bananas assim, né? Fica o peitoral muito forte e aquela coisinha assim. Não, e o próprio, a própria malhação, o próprio exercício também diminui isso. Diminui. Eu vejo muito concurso de bodybuilder nos Estados Unidos, das mulheres. Gosto, gosto muito de ver. Que bom. Adoro, adoro. E tem até um que é um argentino, casado com um americano. Um argentino que mora lá há muitos anos também. Que outro dia teve um campeonato, ela chegou em segundo e ele chorava, o marido chorava mais do que ela. Maria Calo, o nome dela. Exatamente, Maria. Um fortíssimo, eu fico... Uma tora, uma tora de forte. Eu fico um fiapim do lado dela. E o marido é uma coisinha assim, pequenininha e tal, e torce que nem um louco. E chorava quando ela perdi. E ela é forte, bonita, fortona, bonita e tal. E eu vejo, eu vejo, eu noto sempre que há uma deficiência no que diz respeito aos seios, né? E eu presumia que era, você agora está me dizendo que é também por causa do consumo da gordura que tem em volta. Mas os próprios exercícios também devem diminuir a parte dos seios, não? É a gordura mesmo, que você quer se manter muito seca, então aquilo vai perdendo, como a bochecha também diminui um pouquinho. É, aqui, né? É, faz logo esse vídeo. Deixa que daqui a pouco eu vou logo colocar... Vai lá, santa, coloca o silicone lá, menina. E agora tem muitas bodybuilders que estão colocando silicone também? A maioria. É? É, as mulheres são muito vaidosas. É claro, elas não querem ficar para trás. Demais. Agora, e isso é permitido, silicone não tem problema? Não, nenhum, pode, se a vontade. Nem no rosto, nem nos seios? E na hora da competição a gente deve usar biquínis lisos, sem muito detalhe, não pode usar joias, nem brincos, tem que tirar tudinho. E muito óleo, né? É, e uma tinta, porque eu fico super morena, aí a gente passa um spray e depois o óleo por cima. A tinta para que que é? Para ficar mais clara? Ficar mais escura, porque quanto mais moreninha você ficar, maior a sua definição na hora que a luz no palco bate. Ah, é? É. Ah, e eu pensei que era tudo queimado de praia, quando eu vejo essas competições. Nada praia, nada. É tudo. Agora, e o que eu acho mais curioso... Desculpa, fala. Até porque, Jô, quando a gente está assim no finalzinho da dieta, a gente fica muito fraca, muito debilitada. E você, quando vai à praia, já se desgasta demais. Então, eu nem consigo ir à praia. Eu vou treino, trabalho e fico em casa. Você trabalha em quê? Eu dou aula de musculação. Você falou, quando eu vou à praia, no final da dieta, a gente está muito fraca. Porque tem um período em que você faz essa dieta e aí tem outro período em que você pode comer de tudo? Não, né? Você segue essa dieta o ano inteiro. Tem um período pós-competição que eu até posso, mas aí eu não quero perder a barriguinha definida, eu como só um pouquinho. E depois a coisa mais difícil não é fazer a dieta, é voltar para fazer a dieta, né? É, realmente. É que nem alcoólatra. Bebe um dia, aí já é difícil parar. Às vezes, quando eu estou de dieta, eu tenho assim uma fraqueza. Aí vou como um pedacinho de chocolate. Aquela sensação fica dias na minha cabeça. Nossa, aquilo, comer um pedacinho tem que comer a barra toda. A barra toda. Às vezes, a senhora me oferece, não quer uma nesga dessa torta de chocolate, minha senhora. Se eu comer essa nesga, eu vou me esbofetear com a senhora para comer ela inteira aqui. E não vai sobrar nada. Vou rolar no tapete comendo ela. O meu treinador vai me matar, mas eu sempre que abro uma barra para comer um pedacinho, eu acabo comendo logo tudo, porque aí ela não me assombra mais. Se eu ficar pensando que ela está lá, eu vou comer. Então, eu já como logo de vez. Esse tipo de musculação, do bodybuilder, do fisiculturista, aumenta a força também, evidentemente. Porque o músculo aumenta. Agora, quando você tem que fazer exercício o ano todo, se você ficar três meses sem fazer, murcha muita coisa, não murcha? Quinze dias. Quinze dias? Eu já sinto a maior diferença, a calça já fica frouxa, eu já estou achando que eu estou toda magrela e não consigo ficar. Com quinze dias você não fica magrela, né? Mas dá para perder bastante o tono. Perde a definição. E o tono, a musculatura não fica tão durinha. É. E a definição também perde muito, né? Então, é aquele trabalho constante. Olha, Ana Cláudia, você além de tudo é uma simpatia. Obrigada. Obrigadíssimo pela tua presença. Eu conversei com a campeã brasileira. Foi bom mesmo. Aliás, o programa de hoje ficou maravilhoso todo. Fala, querida. Eu posso divulgar alguma coisa? Claro, pronto. Eu queria agradecer a Quitanga Biquinis, que está me patrocinando. E quem quiser acessar o site da www.quitanga.com.br, eu vou estar lá dando uma de modelo, com biquininho, roupa de ginástica, tá? Eu vou para a casa agora acessar, direto. Obrigada. Quitanga com K, é isso? Isso. Quitanga.com.br. Quintanga.com.br. Um beijo. Muito, muito obrigado. Beijo. Seu namorado não vai ficar com ciúmes não, né? Exatamente. Se o cara dá-lhe um peteleco e pronto. Deixa comigo. Ana Cláudia Macedo Pires. Daqui a pouco a gente volta.